oi galera aqui é o cladu, galera se a gente está aqui para mais um vídeo de overwatch galera já peço logo de início, se inscreva no nosso canal para dar aquela forcinha, galera já quero dar um recado logo de cara para vocês que Doomfist era um herói que só estava na fase beta, agora dá para ser jogado com ele sem ser na fase beta e agora ele tem skin só dele que antes só tinha uma assim uma fala, agora tem várias falas, várias skins, agora tem skin, fala, forças de vitória e apresentações de destaque agora tem várias, tem um ranjo, vamos dar uma surpresinha para eles, solta o granada, olha o vídeo, se eu caltei mais player, pronto, vamos esperar, vai ficar de olho meu deus, todo mundo foi para cima de mim, você tem que dar um presente para eles, não posso dar presente? eu voltei com tudo, não me diga, não me diga, vai eu não corto, vai rápido, vai, vai, vai meu filho, vai, 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 seu tio está te esperando cara, vai eu me enganei alguém, eu me enganei um game, eu me enganei um game, eita nós vamos lá, vamos lá vamos lá Cadê a galerinha? Cadê o inimigo? Cadê? Vamos a fonte. Não dá fonte. Não, nem deu pra fonte. Que triste. Não sei o que é disso. Deixe um cara comigo. Faleceu. Eu dei um help. Faleceu. Estou em chamas. Cadê? Faleceu. Faleceu. Quase eu uso o meu especial. Mano, que raiva. Estou em boa. Estou em boa colocação. Vai entrar em chamas. Vamos. Vamos lá. Vai rápido. Vai rápido. Eu gosto do personagem rápido. Mas o personagem também. Não é rápido, mas eu gosto. Vamos lá. Eita nós. Eita nós. Eita nós. Eita nós. Mais que não é, viu? Aê. Eles vão querer empurrar justamente agora. Vão sair correndo pra empurrar. Quer ver? Já estão lá. Querem destruir tudo. Paço. Paço. Eita. Eita. Tem um ramos lá. Faleceu. Faltou 30 segundos. Vamos lá, não tem talonagem especial Destrói, destrói Meu Deus, me matei, cara Que burro Vitória Glória, caras Glória Glória Foi muita glória Glória Ranzo Nosso time de preferência Yuga, Waka, tem que ir ao coral Abate de trigo Abate triplo Eu tirei abate triplo Fiquei entre os melhores 11 eliminações Abate por pneu da morte 11 eliminações Muito obrigado, vou votar em mim mesmo Show 11 eliminações 5 mortes Dono causado em heróis 2.898 Tempo de objetivo 3 Muito obrigado Então, vamos à próxima partida E aí galera, próxima partida Observatórios de Brantar Estamos aqui com o nosso amado Junkrat Então, bora Não, dá pra ver tudo que tá acontecendo Vamos ver Ah, tá rolando uma maior porralaria Tá rolando a cabeça do outro Só que não, mas tudo bem Vamos atacar Escolte a carga Matei 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 1, matei 2, matei 3 Eu precisava de cura Cadê o curandeiro? A gente tem um curandeiro? É, o Luz tava lá na China Pedindo a ajuda dele lá Lá em lá Vamos achutar esta carga Direito E eu tô com o meu parça Aqui, o World Hog Não é aqui Na animação Moza Junkers O World Hog é parceiro do Junkrat Nossa, olha Eu tô aqui Especial mesmo Tristeza Apareceu Antes de eu botar barreira Eu já tinha atirado Mano Girenia Modo Stealth Para Segurando a área Aham Cheio Para Errou 5,5,5,6 jogador 5,5,7 jogador eu nem usei minha especial não, mentira, eu usei sim não não sem tudo e sem minha especial cara, fui mito mito, cara, mito só isso eu tenho que falar pra vocês eu fui mito eita, não sei o que eu tô fazendo não sei o que eu tô fazendo eita 10 abate de 6 jogador eu participe eu não mano, serage mi o coração Hum... Mano... tô indo bem Eu saio tacando tudo Coisa geral vai se amanhã Você andou? Só isso Foi estilo mal do LON Só isso Só isso Fui EU Já sabia Sabia seriliista Fiquei em primeiro! Tirei fogo da parte da Fiquei em primeiro, muito obrigado. Bom galera, estou ficando por aqui, espero que tenham gostado, mas assista o seu like, compartilhe com seus familiares, amigos e colegas, compartilhe com seus familiares, amigos e colegas. 1 é uma morte, 12 abates de objetivo e 3.418 dando causa de heróis. Mas bom galera, estou ficando por aqui, espero que tenham gostado, não esqueçam do seu like favorito, compartilhe com seus familiares, amigos e colegas. Não se achem, vai gostar do nosso canal aí dos nossos vídeos galera, se vocês não se inscrevam no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, e se inscrevam no nosso canal, agora se você está inscrito mas não está assistindo nos próximos vídeos, basta você se inscrevam no nosso canal e se inscrevam no nosso canal. Assim, você verá o aviso quando saem os vídeos novos. Enfantos, fui! Tchau! Tchau!